De quem? Vamos soltar todos os bafinhos da internet aqui. É melhor não. Por que ninguém vê? E na hora de edição? E na hora de edição? E na hora de editar? O que a gente edita? O que a gente deixa? Corta essa parte, produção! Hoje é o primeiro episódio do programa Posta na Peruca. A gente tá sempre muito conectado às redes sociais, internet, sempre vendo muito a vida das pessoas e as pessoas vendo muito a nossa vida, porque a gente expõe. Mas será que você mostra quem você é de verdade? Quando apaga as câmeras, você é o que você mostra na internet? E aí tem uma pessoa aqui comigo, mas antes de apresentar essa pessoa, já vou pedir pra você se inscrever no canal, já ativar o sininho, já deixar o comentário, porque o bate-papo tá maravilhoso. Tem a Mari Morena! Oi, gente! Eu sou a Mari, do canal Mari Morena. E hoje a gente tá aqui pra conversar sobre o fato de que a gente passa muito tempo nas redes sociais e a gente expõe a nossa vida, a gente expõe o que a gente gosta, a nossa personalidade, o que a gente gosta de fazer, os lugares onde a gente gosta de ir. Mas o que disso realmente é verdade e o que não é? O que vocês acham, meninas? A gente tá aqui com super convidadas também. Eu sou a Iuli Balzac. E, gente, eu acho que nem todo mundo é tão intenso assim quanto nas redes sociais, sabe? Você, Mari, o que você acha? Bom, gente, eu sou a Lari Rezende, do canal Instagram, o Lari Rezende, e eu acho que é bem isso mesmo, porque não tem como as pessoas serem as mesmas coisas na rede social e fora. Mas e quando as pessoas, tipo, criam coisas, criam situações que não são verdadeiras só pra passar uma imagem diferente do que elas são nos stories? Vocês viram um caso recente que foi assim, que teve uma menina que ela viajou, e aí ela viajou de classe econômica, e ela postou uma foto que era da passagem dela. E aí depois, na outra foto, ela postou uma foto na primeira classe, assim, maravilhosa. Gente, ela entrou no avião na primeira classe, sentou, fez o close. Pior não foi nem ela tirar, porque se eu fosse lá, às vezes, se eu tivesse vazio, eu tiraria. Sim, eu também tiraria. Pior foi a legenda que ela escreveu, porque dava a entender que ela realmente tava na primeira classe. Quebrou uma confiança que não vale a pena. Mas você não acha que o stories, ele foi uma ferramenta do nada que surgiu, tipo, até passou um pouco o Snapchat, e ela passou... É, passou um pouco o Snapchat. Dá pra ver o Snapchat. Ele já era muito real, as pessoas já postavam o real. Só que o stories, tipo, bombou, porque o Instagram é uma ferramenta que todo mundo usa, sabe? Ficou mais prático. Exatamente. Ficou mais prático. E aí, tipo, todo mundo postava tudo no stories, e quanto mais você postava na sua vida real, você tinha mais audiência. E as pessoas começaram a inventar coisas que faziam na vida real pra ter mais audiência. O que vocês acham disso? Você acha que é, tipo, puro marketing? Ou, não, normal. Ela tá fazendo uma coisa pra engajar mais o público dela. Eu acho que agora tem todo um segmento de pessoas que são os stories, né? Que são as pessoas que só mostram o tempo todo o que que estão fazendo nos stories. E aí, obviamente, você não tá todo dia, o tempo todo, fazendo coisas interessantes. Não, e essas pessoas, elas têm que criar conteúdo só pra isso. Tipo, pra ver... Mas é realmente só pra engajar essas pessoas. Eu acho que é puro marketing. Pra mim é quase uma absurda, de, tipo, as pessoas precisam estar me vendo, eu preciso que as pessoas me vejam. É, tipo, como se você montasse um roteiro do seu dia, que não é real, pra mostrar no stories pra as pessoas pensarem, tipo, nossa, ela faz tanta coisa no dia dela? Ou, tipo, nossa, ela faz comida assim mesmo? O Instagram também é a mesma coisa. É, eu acho que quando eu sou engeneralizando. Eu acho que quando eu sou engeneralizando, que deu agora de, tipo, ai, todo mundo tá usando facetune, agora todo mundo quis fazer tour pelo meu corpo. Para, né? A pessoa se enchia de facetune, tinha uma cintura mais fina que da Paula Fernandes. E agora... E aí, chega lá. Aí, chega lá. Eu tô sentindo aqui, eu vi nem me escorrer. Não vamos ensinar. Não vamos, gente. Bota o barulho de cobras. Eu não vou nem morder a minha língua no momento. Não adianta, a pessoa tá lá falando, nossa, eu me afoto assim, maravilhosa. Isso pra mim é marketing. Então, mas aí a pessoa quer dar um tiro no pé e fazer um tour pelo meu corpo. Eu acho que... Aí ela mostra que aqui não tem cintura, que aqui tem barriga, que o braço é gordinho, que o braço vai... Mas eu acho que esses vídeos de tour pelo meu corpo, eles começaram também o movimento das pessoas pararem de se editar tanto na internet. Mas não parou. Não adiantou. Não adiantou. Tem gente que não vai parar. Não adiantou. Tem gente que não vai parar. E olha a foto, tá tudo torto. O fundo, o braço tá torto, o braço tá deformado. Eu sempre vejo vocês muito maquiadas. Eu gosto de maquiagem, eu amo maquiagem, mas eu sou um pouco fora desse mundo da maquiagem. Quando vocês postam fotos sem maquiagem, as pessoas, tipo, criticam, as pessoas notam diferença ou é tudo normal? Porque eu já vi alguns Instagrams, tipo assim, nossa, você vira outra pessoa sem maquiagem. Porque tem gente que vira... Ah, e a Carol Mumprinha recebe muita crítica assim, né? Ela odeia. As pessoas falam muito isso pra ela e você parece outra pessoa quando você tá sem maquiagem. Eu falo, gente, eu falo... Mas é que elas gostam de se transformar. Ela é a Martins. No Instagram delas, você pode ver que é uma transformação. Tanto que elas colocam lace, coloca de tudo. Lente. Então, acho que é normal. É, coloca lente, todo esse tipo de coisa. Eu posto muita foto sem maquiagem, até porque eu não uso muita maquiagem no meu dia a dia. Eu também, eu só posto foto sem maquiagem. Gente, pra gente deixar esse bate-papo melhor ainda, você precisa parar tudo e se inscrever aqui no canal da Salon Line, porque aí você vai conseguir participar mais e mais dessa nossa série que é a Força na Peruta. Quero saber das tretas que vocês sabem, quero saber o que vocês acham de face-toon, de mostrar o que não é. Comenta aqui e se inscreve, viu? Porque a gente quer saber da opinião de vocês também, né? O que vocês sentem como pessoas que estão vendo as influenciadoras no Instagram, no YouTube, como vocês se sentem em relação a isso? Vocês gostam de fotos sem maquiagem, não gostam. Gostam de montação, não gostam. Como vocês se sentem? Porque eu tenho uma coisa pra confessar pra vocês, gente. Eu tenho um Instagram privado que eu só compartilho com os meus amigos. Porque tem coisa que eu não quero compartilhar pra 200 mil pessoas. Tem coisa que são momentos pessoais, eu brincando, sei lá. Ah, sério? Não sabia, não queria, não era. Eu também, eu não sei se eu tô dando um tiro no pé agora que eu tô vendo lá no Instagram e vai e pede com um milhão de solicitações. Mas vem cá, é o nome Mari Morena? Não, é o nome aleatório que as pessoas não conseguem achar e eu não deixo me marcar em lugar nenhum. Nossa, criptografada, garota. Nossa, misteriosa. Porque eu acho que a gente tem que manter a nossa privacidade também. Porque senão a gente fica nisso de compartilhar tudo, compartilhar tudo. Eu acho que fica não saudável mais, sabe? Isso que eu vou perguntar pra vocês é muito legal que eu senti que aconteceu comigo, mas enfim, às vezes eu não sei se vocês são assim, eu sou meio paranoica. Tipo, ai, não, acho que eu que tô errada, mas na verdade não é que eu tô errada, tipo, é a situação. Pessoas se aproximando quando assim, os números foram subindo nas redes sociais. Ah, sim, é normal. Não. Isso quando não tem pessoas que assim, ó, por exemplo, você tava no encontrinho, não vou citar nomes, né? E aí a pessoa tira várias fotos com você, aí começa a te mandar o WhatsApp, não sei como, nem descobri o número. Nossa, a gente tirou foto junto. Você vai postar? Não, mas você vai postar. Nossa, eu lembro que uma pessoa fez isso. Nossa, que bronca. Gente, me irrita. Uma outra coisa assim que... Mentira. Sério. Marca na foto. Me marca. Nossa. Nossa, é muito rápido. E a cada dia a mais eu percebo que às vezes a pessoa pode gostar de você, ela pode se divertir horrores com você, mas ela vai preferir postar uma pessoa que tem mais seguidor e falar que ela ama aquela pessoa, que ela nem tem a infinidade, porque com você, tipo, não traria tanto view assim. Antes eu ligava, antes eu ficava puta palavra. Eu falava, mas eu não vou postar. Gente, ela vinha no WhatsApp. Eu ficava puta. Eu levo o cara porque pra mim a rede social é muito... Você tá falando com a pessoa, gente. Sim. Agora, gente, eu não ligo tanto. Mas, gente, o papo tá muito sério. Sério demais. Não chore, Yuli. Por favor. A gente te ama. A gente vai fazer essa coisa. E abraços aí. Um abraço. Obrigada. Ai, meu Deus. Pra descontrair um pouco mais, a gente vai fazer um jogo agora. descontrair ou não, né? Ou causar mais treta. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. É, amiga. Talvez seja treta. O primeiro, a gente já quer começar, ó, com treta. Causando. fogo no parquinho. Parquinho. Como é que é? Segura o balde. Fogo no parquinho. Segura o balde, que vai começar o jogo aqui, uma verdade ou consequência. E quem não for falar a verdade, vai respalcar a briga. Quem não brincou de verdade ou consequência, por favor. Normalmente é com a garrafa, mas como a gente tá no canal da Salmãe, é com esse produtinho maravilhoso. Fala mais. A gente vai girar o produto e aí quem ficar, pra quem a tampa apontar, vai perguntar e pra quem a bundinha do produto apontar, vai responder uma pergunta que a gente vai tirar aqui desse potinho. Ai, meu Deus. Muita treta, muita treta, né, Lari? Olha, eu juro pra vocês que eu não coloquei nada disso aqui, foi a produção aí, ó. A culpa é deles aqui, não é nossa. A culpa não é nossa. É tudo surpresa, tanto pra mim, quanto pra Mari, quanto pra nossas convidadas e... Tão ansiosa, né? Lari pergunta pra Laura, acho que é pra você. Tá batendo na sua cadeira, não foge não, é você mesmo. Ai, eu não tenho certeza que ela é muito treteira. Vai, me chama de barraquena agora, eu não quero ver a realidade da Laura. Vai, Lari. Tá tremendo, tinha sensação baixa. Ai, é cheiroso. Você, treta, brincadeira. Você desabafa mais nas redes sociais ou com amigos? Com amigos, gente. Gente, vários áudios de duas horas. Tipo assim, vem aqui em casa, pelo amor de Deus. Aí tem um tempo sem postar, porque eu acho que a gente passa por fases. Às vezes eu quero contar o que tá acontecendo e os meus amigos falam não se exponha muito. Mas assim, gente, eu não vivo feliz só. Eu não sou só felicidade. Eu passo por momentos difíceis. E eu acho que eu quero, é esse tipo de público que eu quero, que veja tipo, a Laura é real e a Laura treta e a Laura chora e a Laura tá feliz porque tá fazendo curso de inglês e a Laura sabe? Porque as pessoas são assim também. Ninguém vive uma vida perfeita, gente. Exatamente. Mas assim, aí quando eu vejo uma treta no Instagram, tipo uma amiga minha tava gritando, enfim. Aí eu acho muito de exposição também. Eu acho que você tem que, é uma linha muito tênue que você tem que ficar tipo, cara, eu vou falar mas eu não posso sair falando. Porque é seu trabalho. Porque é sua vida e também é minha vida. Sabe? É a mesma coisa se você não se conta E outra, você expõe mais outras pessoas. Exatamente. Por isso que eu só falo que vou fingir que vou marcar o arroba e não marco o arroba. Ah, maravilhosa. Só manda em direto. Manda em direto. Manda em direto. É verdade. Quem pegar, pegou. Quem pegar, pegou. Vai, eu vou rodar de novo, hein, gente. Vamos lá. Olha, eu acabei bem, hein. Eu pergunto pra Yuli. Que coisa? Ah, essa é clássica. Você já ficou puta com uma amiga porque ela postou uma foto que você não gostou? Já, já. Fiquei puta. Fiquei com a Larissa, né? Sabia, sabia. Sabia que era meu nome, gente. Faltou. Às vezes eu falo assim, amiga, tipo, ela tirou várias fotos. Aí, beleza, tem um monte. Eu falo, ah, vou postar alguma. Beleza, ela sempre escolhe que eu tô pior. Não, mentira. Mentira, vai. Treta, treta. Seu não tom. Não, mas assim, agora ela já sabe. Agora, tipo assim, no começo, ela postava foto e ela falava, ai, amiga, nem tá feio. Eu falo, mano, eu não gosto. Olha essa pose, olha como que eu tô. Sim, mas é que depois a gente conhece mais. Já sabe como você gosta. Hoje a gente posta a mesma foto. Hoje a gente posta a mesma foto. Hoje a gente posta até praticamente a mesma foto, né? Sim. Por que assim? Agora a gente vai ter que responder uma pergunta. Não tem como, não tem como fugir. Não tem como fugir que nem no direct. A produção vai fazer uma pergunta pra gente. Não tem como fugir. A gente não sabe qual é a pergunta. Ó. Eita. Pergunta voadora. O que será? Uba, 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 uba. Alguém muito talentoso fez isso, né? Vamos lá. Eu também não. O meu teria feito assim. Eu teria jogado, feito uma bolinha e jogado. Qual é a melhor versão de vocês? A online ou a offline? Segura o balde agora. Segura o balde agora. Segura o balde. Agora é força na peruca. Fogo no parquinho. Vamos conversar com as convidadas, né? Eu acho que ele atende. Não, assim, eu gosto das minhas duas versões. Tanto da online quanto da offline. A offline, eu acho que é muito mais desprendida do que as pessoas vão achar dela. Porque você tá rodeada de pessoas que gostam de você e que não vão te julgar. Ou se, às vezes, vão te julgar, mas vão chegar e vão falar num tom de, tipo, amiga, eu quero que você melhore. Construtivo, né? E a vida online, você é muito mais engessada. Sim. Porque pessoas que você nem conhece, que não sabem nada sobre você, vão chegar lá e vão jogar um monte de besteira e te criticar e te julgar. E, às vezes, não sabem como é seu jeito e tal. Então, eu acho que... Tem que tomar esse cuidado. Tem que tomar esse cuidado. Então, eu gosto das duas versões, mas eu acho que a offline é muito mais divertida, né? Então, sejam minhas amigas. A gente também. Conheçam a Yuli pessoalmente e sejam amiga dela. Não, mas eu também. Porque, gente, é porque, assim, online a gente pensa mais na parte do trabalho. O que a gente tá mostrando, a gente toma cuidado. Porque tem os famosos haters da vida, né? que vai vir com tudo que não te conhece, não faz a menor ideia o que tá acontecendo na sua vida. Só fazendo uma observação, eu acho que não tem problema com te criticar, mas é porque as pessoas não te conhecem. Então, uma pessoa que não te conhece, chega a te criticar e te apontar um... Não, aí não dá, né? Por isso que tem esse cuidado. Você não sabe o que tá passando na minha vida, não sabe nada. Não sabe de nada. Então, eu acho que a minha offline é, tipo, bem melhor. Tanto que eu posso fazer umas palhaçadas, eu posso zoar todo mundo, na brincadeira mesmo. Mas a online é mais profissional, então eu sou mais fofinha, eu sou mais fofinha. Você é bem meiga, né? Não, mas... Na online, no caso. Eu tenho até um grupo de amigas no WhatsApp que, tipo, elas pegam e falam assim, ai, vocês viram o vídeo da Lari, que não sei o quê? Comentaram assim, assim, assado. Meu, essas meninas não te conhecem. Falaram que você é fofa, falaram que você é fofa. Falei, gente, eu sou muito fofa, cara. E elas, aham. Meninas, muito obrigada por terem partindo. Mas vocês o resto inteiro. É, eu sei. A conversa, tá tirando uma reta. Ah, tá fugindo. A Laura que tá fugindo. Só faltou a Laura, vai. Pode não, Laura. Eu também prefiro a minha versão, a minha versão offline, porque eu sou eu, gente. Eu sou, eu tô descabelada, eu tô sem maquiagem, eu tô com a minha filha do santo assim pra baixo, eu tô correndo, eu tô, sabe? E eu falo o que eu quero e as pessoas que me cercam, me entendem, me conhecem, sabe? Não tem um pré-julgamento, não tem, tipo, ai, a Laura... Não, não, tipo, eu tô falando de coração, eu tô fugindo, sabe? Dá pra fazer umas piadas também, né? Exato. Que você fica, tipo, eu me incomodo muito com crítica quando a pessoa não me conhece. Eu acho que, tipo assim, minha mãe, pessoas que me acompanham e que sabem do que eu vivo, eu super entendo pra minha construção. Agora, quem chegou ontem, tipo, muita gente me pergunta o que que você é, sabe? É isso que eu não gosto. E você, Mari Morena? Eu acho que eu também gosto muito da minha versão offline, assim, eu até... Minha versão vegana. Na verdade, eu sou sempre, não tem jeito. Mas eu acho que eu gosto por ser mais relaxada, porque eu sinto que eu posso falar de mais coisas. Eu tenho vários interesses que eu acabo não compartilhando online, por exemplo, eu gosto muito de pintar. Eu não vou mostrar as minhas pinturas online, porque eu tenho medo. Eu não quero que as pessoas estejam me criticando nesse nível. E, vida real, eu adoro polêmica. É, na vida real, a gente não gosta disso, tá? Aí vai lá no stories, isso aí mesmo, tem que sair da casa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do canal. Manda nudes. Se vocês tenham gostado do primeiro programa, Força na Peruca. Obrigada por terem participado, meninas. Espero ver vocês mais vezes aqui no nosso programa maravilhoso. pretas. Se inscrevam no canal. Não deixem de se inscrever aqui, ativam o sininho para participar com a gente. Corta essa parte, produção. Se eu pedi que as pessoas serem ou não figuras públicas, elas gostam da versão online ou offline? Comenta aqui. É, a gente quer saber o que... Deixa tudo aqui embaixo, gente. A gente termina o programa com um tensionamento no ar e você comentando aqui embaixo, viu? Opinião de vocês aqui. Curte, compartilha e deixa a sua opinião. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.